Além da gratuidade e assentos preferenciais, os idosos também têm direito a um tratamento diferenciado no transporte coletivo. Por isso, o Conselho do Idoso e Empresas de Transportes criaram uma cartilha para informar e educar os motoristas. Todo mundo já sabe, os idosos têm direito a um tratamento diferenciado no transporte coletivo. Só que muita gente finge não saber e isso vem dificultando a vida deles. Grande parte desse desrespeito é praticada pelos próprios motoristas. Precisa, principalmente, as pessoas idosas, tá? Falta de respeito. Porque tem muito que entende e outro não, né? Você sabe, motorista, né? O que entende, entende. E o que não entende? Tem motorista que não respeita o direito do idoso. Talvez patrola a gente no ponto, deixa a gente, não dá sinal, ele não para e vai embora. Ele não tá nem aí. Tem muito. Até pessoas eficientes também. A insatisfação deles incentivou o Conselho do Idoso a buscar uma solução. Em parceria entre o Condip e as Empresas de Transporte, foi criada uma cartilha para informar e educar os motoristas. E chegamos à conclusão que nada mais era que um desconhecimento por parte dos motoristas acerca dos direitos dos idosos e de sua dificuldade de mobilidade e por parte dos idosos também da segurança que eles têm que ter ao embarcar e desembarcar nos ônibus coletivos. Segundo o presidente do Conselho, o principal problema é a falta de orientação. De um lado, os passageiros não têm acesso à informação sobre seus direitos. E do outro, muitos motoristas desconhecem as dificuldades deles e as penalidades que podem sofrer. O Conselho buscou um diálogo junto às empresas de transporte e chegamos à conclusão que nós deveríamos trabalhar uma questão de educação continuada para ambos os atores dessa questão, quer seja, os idosos e os motoristas. E aí chegamos a essas cartilhas simples práticas que nós denominamos 10 práticas do bom motorista para com uma pessoa idosa. As empresas entenderam as reclamações e mudaram a forma de preparar os profissionais. Foi determinado pela diretoria que todo e qualquer evento que a gente vier a fazer no auditório, em contratação, em trabalho de reciclagem, é colocado, é primordial, ou seja, é o primeiro produto que a gente vai falar para a equipe nossa de trabalho que nós temos no dia a dia. Desrespeitar os direitos dos idosos, além de ser um ato desumano, é contra a lei. E isso é praticado não só por alguns motoristas, como também por muitos passageiros. Fingir que está dormindo para não ceder o assento, por exemplo, fere o artigo 96 da lei do Estatuto do Idoso. A pena pode ir de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. A juventude, principalmente, a juventude não tem respeito. Ele senta, às vezes está no banco da gente, que é o direito da gente, ele finge que está dormindo, não está nem aí, faz de conta que não vive. A aceitação está sendo mútua de todos os lados, ou seja, tanto dos profissionais quanto dos idosos. A gente recebeu já alguns elogios, a gente tem sido abordado na rua, depois desse trabalho que a gente fez, a gente tem sido abordado nos terminais, é reconhecido pelo trabalho que a gente faz no CCI e as pessoas parabenizando pela iniciativa. Se só o fato de ser um pouco mais de idade já traz limitações, imagina para o seu teodolino, que é idoso, tem dificuldade para enxergar, ouvir e anda de muletas por causa de um problema nas pernas. O idoso precisa, né, desse atendimento especial? É, esse precisa, né? Principalmente os idosos, né? Idoso, pelo que fala, é mais do que a criança pequena. E não para por aí, a falta de cuidados não é só com os mais velhos. Nós registramos esse flagrante, no momento em que a mãe tentou embarcar com a filha, o motorista fechou a porta e saiu. De acordo com o presidente do conselho, apesar de o abuso ainda existir, o comportamento dos motoristas, aos poucos, já está mudando. Em breve, as ações devem trazer resultados positivos. Indícios de que nós estamos no caminho certo, já os temos. Agora basta dar continuidade nesse trabalho, como eu disse, de educação continuada por ambos os atores, ou seja, os idosos e os motoristas. É isso que esperam eles, que já não tem mais a energia e a saúde de um adolescente. O que manda é o governante para poder fazer alguma coisa, né? A gente que, para respeitar, a gente nem incomoda, deixa lá, está dormindo, está mais cansado do que a gente que está de idade.